Olá pessoal, hoje nós estamos gravando aqui diretamente do nosso sítio e eu quero dizer que hoje eu estou muito feliz, muito feliz por ver os cumprimentos proféticos acontecerem e por sentir que o Senhor está se aproximando que o dia de sua vinda está muito perto e eu estou muito feliz, queridos, porque muitas coisas estão acontecendo aqueles que têm os olhos abertos estão sabendo aqueles que estão dormindo não estão vendo nada mas eu gostaria de compartilhar com você, de falar para vocês sobre algo que assisti há dias atrás um economista muito renomado num programa de televisão afirmou categoricamente, enfaticamente que Francisco é o representante do maligno na terra é isso mesmo que vocês ouviram sabe, queridos, eu estou impressionado com as coisas que estão acontecendo perante os nossos olhos cada vez mais nós vemos pastores e líderes e pessoas pregando sermões politicamente corretos temos também a retirada de certos trechos dos nossos próprios livros trechos que podem magoar as pessoas trechos que podem estar falando a verdade de maneira muito ríspida, muito ácida mas nós sabemos que a verdade sempre será a verdade e se foi escrita, se nós cremos que foi escrita por uma pena inspirada então a verdade tem que ser pregada de qualquer maneira sabe, amigos, nós estamos vendo as próprias pedras começarem a aclamar nós estamos testemunhando isso com os nossos próprios olhos com os nossos próprios ouvidos talvez até muitos de nós estivéssemos pensando que somente nós que faremos parte dessa proclamação da verdade desse último despertamento talvez o orgulho religioso talvez a presunção religiosa nos dê essa visão mas queridos, Deus tem os seus instrumentos nos lugares mais variados as pedras estão começando a aclamar e nós estamos vendo um grande movimento falando a verdade para as pessoas e agora as pessoas terão a oportunidade de tomar a decisão de que lado vão ficar nós não estamos atualmente sendo os únicos a denunciar as heresias e os pecados de Babilônia de um lado aparece um padre do outro lado aparece um arcebispo de outro lado aparece uma freira de outro lado aparece um jornalista de outro lado aparece um economista muitos inclusive que nem religião tem mas o Senhor está decidido a usar todo aquele que tenha uma cabeça pensante que tenha realmente um coração desejoso da verdade e várias pessoas estão se levantando amados na política, na religião, na ciência em vários locais as pessoas estão se levantando e protestando contra as heresias de Babilônia a pergunta é o que você está fazendo sobre isso? você acha que Deus te chamou para que você fique sentado no seu sofá assistindo as notícias assistindo os cumprimentos proféticos e comendo pipoca e dizendo é verdade estamos perto do fim estamos perto do fim? é para isso que Deus te chamou? Deus te chamou para que você seja uma voz uma trombeta a tocar para que você seja uma talaia e esse vídeo eu faço uma pergunta para você meu amado, minha amada que parte você está desempenhando na proclamação desse evangelho na última mensagem de advertência a esse mundo tenebroso? vocês podem conferir aqui abaixo na descrição eu vou colocar alguns links de freira padre arcebispo e outros essas pessoas afirmam que Jorge Mário Bergoglio está trazendo uma teologia de destruição anseia o poder anseia uma única religião uma religião herética blasfema uma religião antibíblica muitos dentro da própria igreja católica estão se levantando meu querido minha querida meu amado católico que está me ouvindo não fique triste comigo mas simplesmente faça uma pesquisa olhe os vídeos aqui embaixo busque a verdade leia a bíblia procure seguir a bíblia e a bíblia somente e o Senhor te abençoará abençoará a tua família e salvará a tua casa sim amigos podemos quase ver o cumprimento o início pelo menos o início do cumprimento profético quando dizem Apocalipse 14 caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação e os reis da terra fornicaram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias e ouvi outra voz do céu que dizia atenção a todos vocês a todos nós eu estou incluído a palavra de Deus diz assim sai dela povo meu para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela sim queridos eu falo a todos eu falo a todas as denominações e falo também para mim e todos os adventistas que estão me ouvindo porque muitas vezes denunciamos os pecados de Babilônia mas temos que ter cuidado se Babilônia não habita em nosso coração orgulho presunção cobiça e amor ao pecado tudo isso faz parte de um sistema babilônico cuidado prepare-se pois o rei vem vindo e para terminar com coisa boa eu quero falar para vocês o que Jesus falou para todos aqueles expectantes aqueles que estão assustados com as coisas que estão acontecendo se acalme no Senhor o Senhor Jesus falou assim ora quando essas coisas começarem a acontecer exultai e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima glória a Deus estamos nos aproximando de momentos tremendos da história desse planeta e que parte você vai desempenhar que grupo você estará o grupo de Babilônia ou o grupo daqueles que são chamados para fora de Babilônia Deus o abençoe meu querido que você descanse nesse dia o dia do sábado está chegando graça paz e a alegria de Jesus Cristo esteja em cada um de nós Maranata o Senhor logo vem Deus o abençoe Deus o abençoe Deus o abençoe Deus o abençoe